Essa daqui é pra maltratar o coração, sucesso do meu parceiro Paulinho Paixão Meu parceiro de opção, acegunews.net Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto de ter alguém como você Pra ela todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade Já tá com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz